Mas lá fora tem gente na câncer? Sim, o cara é lá fora A gente sabe que quer ir lá Você vai bater? Você vai ficar em trás? Tem seu papo Tem seu papo Tem seu papo Tem seus papo Tem educação Pelo menos você chegar e falar Você pode sair com um papo Você vai com uma boa balança Tem seu papo Beleza? Todo mundo aqui está conversando Eu vou sair De qualquer outro lugar O pessoal está aqui escutando Não consegue trabalhar É por causa de pessoas como você Que caçam lá na frente Tem jovem lá também na tampa de família Agora Chegamos a cabeça aí Amém? Verdade Não sai do metrô não Pode cair Pode sentar aí e faz seu trabalho E ele não é nada do metrô não Ele não é nada do metrô não Só está tirando onda Pode continuar seu trabalho Você não está roubando Você está fazendo uma peça Não está roubando nem matando Você não é nada do metrô Você não é nada do metrô Não é nada do metrô não Pode continuar seu trabalho Pode continuar Não se preocupe não Continua seu trabalho aí Ninguém está achando ruim não Está muito bonito A gente tem que incentivar os jovens Educar a educação Relaxa Você está indo Sim A gente tem que imaginar A gente tem que avisar Não pode ver A gente tem que avisar Que vocês estão aí A gente tem que avisar 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 Vamos e para ir Estão roubando lá o país Senta aqui, meu brother Senta aqui, chega aqui Senta aqui, relaxa Cada um tem o seu tempo Senta aqui, tá roubando, tá magrando Senta aqui, tô vendo nada Faz seu trabalho bom Senta aqui, tá Isso aí, respeita, respeita Parabéns Senta aqui, tá Senta aqui, tá O Brasil vai continuar desse jeito Entendeu?